Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios e hoje eu vim trazer para vocês aqui quais equipamentos eu utilizava antes, quando eu preparava meus produtos em casa e também trouxe todos os links aqui na descrição, que basta você clicar e já vai ser redirecionado direto para os produtos, tá? Assim fica mais fácil para quando você está começando na Amazon, já ter todos os seus equipamentos para você poder começar a embalar seus produtos. Lembrando que você só vai precisar desse equipamento se você mesmo for preparar os seus produtos, se você utiliza um centro de preparação, você não vai precisar comprar esses produtos, tá? Justamente por isso que eu gravei esse vídeo atualizado, porque algumas pessoas sempre perguntam, eu preciso comprar esses equipamentos? Eu tenho que comprar? Como que funciona? Eu tenho que comprar tudo? Eu aconselho que você utilize todos que estão na relação, porém se você quiser utilizar uma impressora convencional, você pode utilizar, porque a que eu indico para vocês é uma impressora térmica e todos os outros equipamentos, para mim são os melhores que você pode utilizar. Um ponto muito importante aqui, antes de mostrar para vocês todos os equipamentos também é a impressora que eu indico para vocês, que é a impressora da Rollo. Essa impressora é muito boa, mesmo não embalando os produtos em casa hoje, eu ainda tenho essa impressora, que é uma impressora térmica e nunca tive problema com ela. Então eu aconselho que você adquira a impressora deles e se caso você tiver algum problema em relação à configuração, eles também têm o suporte. O meu computador estava desconfigurado na época, eu tentei configurar de várias formas, não consegui entrar em contato com eles e eles conseguiram me emprestar o suporte, acessando a minha máquina e resolvendo todo o problema. Então se caso você tiver algum problema, você tem esse recurso. Porque algumas pessoas adquirem impressoras que vêm da China, que não tem exatamente uma marca específica, são várias pessoas vendendo o produto, comercializando, só tem um fabricante e aí fica difícil de você ter depois um suporte. Então tome cuidado com o tipo de equipamento que você adquire e como eu disse, a listagem está aqui embaixo, basta você clicar nos links e vai ser redirecionado. Mas bora logo lá para mostrar os equipamentos para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês os equipamentos que são necessários para você poder preparar os seus produtos para mandar para a Amazon, para o FBA e para o FBM também, tá? Vou começar aqui mostrando para vocês a balança, que você pode encontrar ela na internet por uns 80 dólares mais ou menos. Então eu não vou falar o preço de tudo porque eu também não me recordo, mas eu vou deixar todos os itens que eu comprei, os mesmos produtos que eu utilizo aqui na descrição, os links para você comprar tanto na Amazon, tá? Ou você comprar em outro lugar. Vou deixar os links para vocês disponíveis aqui abaixo da aula, tá? Mas vamos lá, essa balança aqui serve para você poder pesar tanto o produto, tanto como a caixa que você vai mandar para a Amazon. Só uma observação antes de mostrar os restantes produtos, que é o seguinte, preciso deixar isso claro para você. Quem vai ter que comprar esses produtos, tudo isso daqui, todas essas ferramentas de trabalho, vai ser quem mora aqui nos Estados Unidos, tá? Vamos supor, você está no Brasil e você vai trabalhar com a Amazon dos Estados Unidos. Você não precisa ter esses equipamentos na sua casa, tá? Você vai ter um centro de preparação que já vai ter tudo isso daqui. Então para quem mora aqui nos Estados Unidos e vai atuar vendendo nos Estados Unidos, precisa desse equipamento. Se você também optar por ter um centro de preparação e não quiser você mesmo preparar tudo isso daqui da sua forma, também não tem problema, tá? Então você que vai estar aqui no país e vai vender os produtos aqui no país, você vai preparar os produtos? Então tá, você precisa desses equipamentos, tá bom? Só para deixar claro para vocês não comprarem os equipamentos aí à toa. E quem está no Brasil e vai vender no Brasil, ok, você compra os equipamentos que você vai precisar também, Só que vão ser equipamentos diferentes, tá? Marcas diferentes, preços diferentes, tá? O que eu vou deixar aqui vão ser encontrados no Marketplace americano, aqui no caso na Amazon, em outros sites que eu vou deixar na descrição, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de uma tesoura, tá? Uma tesoura boa para você poder cortar as coisas. Você vai precisar de uma fita métrica, tá? Para você poder medir as dimensões das caixas e para você também ver a dimensão do produto. Porque ele também pede dependendo do que você for fazer, tá? Antes de tudo, vou mostrar isso daqui que é o principal, que é uma impressora térmica, tá? Eu não removi aqui para poder mostrar para vocês, para ficar melhor. Essa impressora é da Rollo. É uma impressora que você consegue colocar o tamanho que você quiser da etiqueta, tá? Por que eu preferi essa? Muita gente usa a Daimo. Eu preferi essa daqui porque ela tem essa praticidade de você poder trocar a etiqueta. Você não precisa comprar duas impressoras térmicas. Então eu tenho uma impressora que faz os dois serviços. Eu só troco aqui essa parte de trás. E o que que acontece? Você compra a impressora separado, tá? Vou chegar mais perto para vocês verem. Essa impressora da Rollo, tá vendo? Essa impressora com essa fita, você compra a impressora, a fita e esse suporte. Esse suporte é em torno de 20 dólares. Essa fita você vai pagar também 20 dólares. E essa impressora eu paguei 180 dólares nela, tá? Mas é uma impressora muito boa e que vai durar muito tempo com você. Então é um investimento de início que você precisa ter, mas vale muito a pena, tá? Eu vou deixar o link dela também na descrição. Então essa impressora, junto com ela, tem essa etiqueta que você vai precisar tê-la também. Essa etiqueta é para você poder colar no FBA, no caso. Quando você vai mandar os produtos para a Amazon. Vou tirar uma aqui para vocês verem o tamanho dela, tá? É uma etiqueta pequenininha. Aqui vai vir o seu código para eles saberem qual o produto. É uma denominação própria da Amazon. Quando você emite as etiquetas pelo Seller Central, ele vai mostrar para você um código. Que quando você bipar, eles biparem lá na Amazon. No caso, utilizando o BIP. Eles biparem essa etiqueta lá na Amazon. Eles vão saber que esse produto é o produto X. que ele pertence a você e ele é o pack de 1 ou o pack de 2. Entendeu? Eu vou explicar mais sobre isso. Mas essa etiqueta serve para isso. Para você poder mandar para a Amazon no saquinho, tudo embalado certinho, tá? A outra etiqueta, que eu não mostrei o que estava aqui, é a etiqueta de envio. Que eu vou dar um exemplo para vocês. Essa etiqueta aqui de envio que está aqui. Deixa eu só cobrir aqui o endereço. Está vendo? Essa etiqueta aqui. Isso aqui é as caixas que eu pego gratuitamente. Aí o SPS, tá? Que é o que eu utilizo para poder mandar. Aquelas caixas do correio que tem aqui. Então essa etiqueta é a etiqueta que você manda de envio para a casa do cliente quando você está fazendo o FBM. Que é quando você lista o produto na sua loja. E quando você vende, você mesmo prepara e manda para a casa do cliente. Tá? O que mais? Todos os produtos que você for mandar para o FBA, o FBM também seria interessante você mandar. Dependendo do produto que você for mandar, tá? Você precisa desse saquinho polybag. Ele tem, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas aqui tem escrito sobre precauções para a pessoa tomar cuidado em relação à sufocação. Porque uma criança pode colocar a cabeça aqui, colocar isso aqui na cabeça e sabe o que pode acontecer, né? Então você precisa desse saquinho com esses avisos. Se você mandar isso aqui para a Amazon, eles vão descartar o seu produto e você pode ter problema na sua conta. Então você precisa ter esses avisos aqui, tá? Eu vou deixar também o link na descrição. Existem diversos tamanhos. Eu utilizo esse daqui para colocar os produtos pequenos. Tem também para produtos maiores. Bem, um pouquinho maior. Tem um outro grandão. Todos têm o aviso de sufocamento, sufocação. Todos têm o aviso, tá? O BIP que eu já havia mostrado, tá bom? Esse BIP aqui serve para quê? Quando você for listar os produtos no FBA, você vai precisar disso aqui para você BIPar o código de barra do produto. Para você saber qual que é o produto. Ele já vai abrir direto na Amazon para você. Então isso aqui é praticidade. Você não precisa, literalmente, um desses você não quiser. Só que isso aqui é praticidade para você poder BIPar os seus produtos. Fica mais rápido para você poder ir colocando os seus produtos para você encaminhar para o FBA, tá? Eu já vou mostrar esse produto aqui para vocês. Uma outra coisa. Tá. Fita. Essa fita tape aqui é a que eu utilizo para poder fechar as caixas. Que eu utilizo também para poder colocar em algum produto, para embalar alguma caixa, alguma coisa que eu faço, uma embalagem por fora, tá? Eu utilizo da Scott. É uma marca muito boa. Ela é aquela heavy dirt bem forte. É a melhor que tem. Eu não gosto de comprar ferramentas ruins para poder trabalhar, tá? Porque se você vai comprar ferramenta ruim, não vai ter aquela mesma qualidade de você comprar a melhor. Por mais que o custo seja um pouco maior, vale mais a pena, tá? Então eu utilizo da Scott, que é muito boa. O que eu também tenho aqui são as etiquetas de alimentos perecíveis, que eu vendo também comida. Então eu preciso dessa etiqueta, tá vendo? De perecíveis. Eu utilizo essa para colocar em alimentos perecíveis. Você compra o rolo dela assim, ela vem em mil etiquetas. E você paga, acho que eu paguei 7 dólares nessa aqui. E também tem a menorzinha que eu utilizo, que é para produtos frágeis, tá? Isso aqui é muito bom você ter, porque se você coloca um produto de vidro numa caixa, você coloca. E eles vão ver que é um produto frágil, né? Para não correr o risco de quebrar o produto no processo de entregar para o cliente. E você ter que reembolsar o cliente ou ter algum problema com isso, né? Então tá, o que mais? Eu utilizo isso aqui também. Para que serve isso? Quando você compra um produto, vamos supor, na Marshalls, na Ross, esses produtos, eles vêm com uma etiqueta secundária. Aqui tem o código de barra desse produto, certo? Na Ross, na Marshalls, você vai encontrar essa etiqueta por cima do código de barras original do fabricante. Então o que que acontece? Você vai precisar remover ela, porque ela não vai servir para você colocar na Amazon. Você vai ter que tirar essa etiqueta, tá? Então o que que vai acontecer? Você vai utilizar esse produtinho, para não estragar o produto, tá? E você utiliza isso aqui também. Antes você vai fazer o que? Vai ter essa etiqueta colada aqui? Vou mostrar como um exemplo com essa pequena etiqueta para vocês verem. Vendo aqui? Ela vai estar assim. Coberta. Só que aqui vai ter um código de barra, nessa etiqueta que vai estar em cima. Para que que eu utilizo isso? Para isso. Para ficar mais fácil. Eu empurro. Lógico que não vai sair tão fácil assim. Mas é para isso. Para você não danificar o produto. Ela é tipo uma lâmina aqui na ponta, que fica mais fácil para você poder fazer esse procedimento. Só que sempre fica um pouco de cola aqui. Aí o que eu faço? Eu pego um paninho, passo esse produto. Esse produto é muito bom para você remover adesivo. E eu vou lá e limpo o produto. Por que fazer isso? Para você manter a qualidade do produto. Para você não pegar um produto lá e você estragar ele arrancando. Ficar toda aquela cola da etiqueta para você mandar para o cliente. Para você manter a qualidade do seu serviço também. E os clientes gostam disso. Então tem mais esse produtinho. Eu não curti muito usar isso daqui. Mas tem esse handle aqui. Para você poder colocar a fita. Para você poder fechar a caixa. Eu preferi esse daqui. Eu comprei dois desses. Na realidade não utilizo. Mas também é muito bom para quem gosta. Você segura nele aqui. Para você poder fechar a caixa. Você põe aqui. E fica bem mais fácil. Mas eu prefiro esse daqui ainda. Que é um menorzinho. Que quando você compra essa fita bem junto. Tá bom? Vou mostrar para vocês agora. Esse saquinho. É uma embalagem simples. Essa daqui não tem um aviso. Por que? É a embalagem que vai fora. Quando eu for mandar um exemplo. Esse produto. Eu coloco esse produto dentro desse saquinho. Tá vendo? Vou abrir aqui. Eu não vendo esse produto. Eu coloquei ele como exemplo. Apenas para mostrar para vocês. Você coloca ele aqui. Vai embalar. Certo? Você embalou o produto. E você vai lá e põe dentro dessa embalagem. Quando você for dentro dessa embalagem. Você vai fechar essa embalagem. Lacrar ela. Colocar a sua etiqueta de envio na frente. Se é um produto de vidro. Frágil. Se é um produto que é alimento. Você coloca o perecível. Tá? E vai vir aqui. Então esse saquinho é o saquinho final. É o que vai ser de transporte mesmo. Que pode estragar. Eu compro desse aqui por quê? Porque ele é a prova d'água. Ele é elástico. É muito bom esse saquinho. E eu tenho desse tamanho. E também tenho do tamanho maior. Mas aí vai dar necessidade dos produtos que você vende. Por que que eu tenho desse tipo de saquinho? Porque eu vendo produtos que servem pra esse saquinho aqui. Tá? Mas aí vai depender do que você utiliza. Também tem a questão de caixas. Eu tenho caixas também que eu utilizo. Tá vendo? Aliás, essa caixa aqui já foi usada. Eu reutilizo caixas também. Porque tem custo isso daqui. Então quanto menos custo você tiver com essas coisas, melhor. E tem muita gente que descarta essas caixas. Você pode reutilizar. Então pra que que eu reutilizo elas? Eu vou mandar pra Amazon um pack no FBA, no caso. Eu vou mandar vários produtos no FBA. Eu coloco nessa caixa e mando pra eles. Entendeu? Não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Então só revisando agora com vocês. Eu vou mostrar mais uma vez. Mas eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição, tá? Dessa aula. Mas eu vou só revisar com vocês. O que vocês vão precisar? A balança, tá? Essa balança pra você poder pesar as coisas, tudo. Você vai precisar de tesoura. Uma tesoura boa, grande. Você vai precisar dessa fita, tá? Uma fita métrica. Você pode usar tanto essa como aquela outra fita, aquela molinha, sabe? Isso aqui pra você poder remover as etiquetas. Se você preferir. Eu preferir. Então compre. O BIP. Pra você poder BIPar os produtos. Saquei o Polybag. De diversos tamanhos. Dependendo dos produtos que você for utilizar. Tá? A impressora. Esse suporte pra colocar o rolo de impressões. E o label. Que você vai precisar comprar pra poder emitir. Pra colar nas embalagens que você for mandar. As etiquetas de perecível. E as etiquetas de frágil. Tá? Não esqueçam. Isso aqui vale muito a pena você ter. Por mais que o Correio dos Estados Unidos. Ou os outros terceiros. Não tomem tanto cuidado. Com os produtos. Vale a pena você colocar isso daqui. Pelo menos o cliente vê que você se prontificou. A colocar. Ter cuidado com o produto. Com a encomenda deles, né? O líquido pra você poder remover. Tá? A colinha das etiquetas. E as fitas. Tá bom? E por último. Pra poder fechar. O plástico bolha. Que eu não falei. Isso daqui serve pra quê? Exatamente pra você colocar os produtos frágeis. Você embala. Não tenha medo de utilizar isso daqui, tá? Num produto de vidro. É um custo. É um pouquinho caro. Mas aí vai depender do produto que você vende. Tá bom? Você embala com isso daqui. Embala bem embaladinho. Coloca na caixa. E manda pro cliente. Mas você precisa de um plástico bolha. Tá? Isso daqui ajuda ele bastante. Provavelmente com produtos frágeis. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que esses equipamentos ajudem você a começar a vender seus produtos na Amazon. E que sejam de grande eficiência. Tá? Para o seu trabalho. Se você tiver interesse no treinamento Amazon Expert. Também tô deixando aqui o link na descrição. Basta você clicar que você vai ser redirecionado para a página de compra do produto. E lá também tem mais informações mais detalhadas sobre o treinamento. Se você gostou não se esquece de dar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para receber mais vídeos do canal. E para ficar sempre por dentro dos novos assuntos. Mais uma vez muito obrigado. E até a próxima. Valeu!